Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra E hoje este vídeo é para divulgar para vocês uma iniciativa aqui do One Player Guild Brasil Que é de fazer o Top 100, uma votação para os Top 100 jogos solo Então antes de começar a falar da votação, eu queria falar sobre o canal One Player Guild Brasil O One Player Guild Brasil é um canal que quem escreve, a gente chama de canal Aqui dentro da Ludopedia, mas na verdade é como se fosse aí uma geração de conteúdo no formato de texto Então é texto, foto, não tem vídeos E quem faz esse canal aí é também um amigo meu de infância, o Guilherme Felga Então o Guilherme Felga, ele entende muito de modo solo Tanto no caso do Crop Rotation, quanto no caso do Herói de São Vilano Quando eu fui criar o modo solo, eu troquei muita ideia com ele A gente conversou bastante, então ele entende bastante E ele escreve com muita propriedade os reviews dele que ele faz sobre os jogos Então queria mostrar para vocês aqui Então tem aqui o canal, eu sou inscrito Então ele falou aqui, donations, The Dice Game Tem aqui falando do sagrado Quando uma coisa sagrada não é boa, do Santa Maria Quer ver o Wingspan O Lagranja Quer ver um que eu achei muito bom aqui Por exemplo, quando ele falou do Root Não estou achando aqui do Root Mas são reviews muito bons, com muita propriedade Por mais que você às vezes não concorde São reviews que são muito bem fundamentados Cita vários pontos, então sempre enriquece bastante Bom, mas chega de falar do canal No final eu vou vir aqui falar sobre o Top 100 Jogos Solo Então eu vou colocar esse link aqui Na parte de baixo aqui do vídeo Para que você possa acessar Então a ideia é que as pessoas vão votar Vão fazer uma lista aí Dos Top 10 Jogos Solo Na opinião delas Vão colocar na ordem E você vai mandar ela aqui Por mensagem privada ali Para o Guilherme Felga Aqui então pelo post Você consegue acessar o nome dele Então vai até o final do mês de outubro Então galera Vamos votar aí Ainda dá tempo Acredito que esse vídeo vai estar saindo aí Mais ou menos meados de outubro Então você vê nesse vídeo Dá tempo ainda de votar Então lembrando de mandar por mensagem privada Como que vai ser Ele vai computar 10 pontos Para o primeiro lugar Depois 9, 8, 7, 6, até 1 O décimo lugar E aí depois vai fazer um ranking desses jogos Para ver no Brasil Qual que seria o jogo solo preferido aí da galera Tá? Lembrando que você pode incluir nessa lista Tanto aqueles jogos que tem o modo solo oficial Quanto aqueles jogos Que às vezes é competitivos Aí ele tem às vezes uma variante não oficial Ou você simplesmente gosta de jogar ele solo Tá? Só não vão ser aceitos aqueles jogos Que você joga no celular Né? Mas aqueles jogos que tem aplicativos Como XCOM, Mansions of Madness Que Tá na lista de alguém que eu sei Podem ser incluídos Tá? Então Uma coisa importante É que se você não tem 10 jogos Para recomendar Ou seja Ah, mas a lista de jogos que eu jogo solo Sei lá São só 5 São só 3 Manda assim mesmo Tá? É muito legal dizer Pra galera, né? Pra Quais os jogos que você joga Quanto mais gente votar Mais legal Vai ficar a lista Mais rica Mais Refinada Vai ficar a lista Tá? Por fim O Guilherme publicou aqui um post Recentemente Por que votar nos top 100 jogos solo? Tá? Então olha aí Primeira coisa, né? Às vezes Os jogos que outras pessoas estão votando Podem ajudar Às vezes A chamar sua atenção Para um jogo Que às vezes Ou você às vezes até tem E nunca jogou ele solo Ou às vezes algum jogo Que você não tinha chamado a sua atenção Mas às vezes ele ficando Ele aparecendo ali no ranking Vai De repente Vale a pena dar aquela olhada Né? Então isso aí Ajuda você a filtrar melhor os jogos Tá? E às vezes até você também dizer Né? Expressar aí Contribuir com a sua opinião Pra jogar aquele jogo Que você curte Jogar solo Lá pra cima Lá no ranking Tá? Então pessoal Ó Eu já mandei a minha lista Pro Guilherme Dos meus top 10 jogos solo E eu não incluí os meus jogos Tá? Mas eu fiz isso de propósito Então pra você aí Que curte o Crop Rotation solo Que curte o Herói de Sanvilã no solo É... Não deixa de fazer a sua lista E pra você que não curte também Também faz a sua lista Ou pra você que não conhece Faça a sua lista Manda Tá? É... Eu montei o modo solo Desses dois jogos Com muito carinho Porque eu curto jogar solo Tá? E... E aí pra mim É uma coisa importante Que meus jogos Tenham modos solo Legais Tá? Então É... Convido vocês aí Não só a votarem Mas também Se você curte o modo solo Aí do Crop Rotation Do Herói de Sanvilã Vote neles aí também Certo pessoal? Então É... Pra quem não conhece Aí fica a dica aí De entrar no canal One Player Guild Brasil Com reviews muito legais Sobre jogos solo Mas... É... E não esqueça de mandar Sua lista aí Pra votação Um abração E aí Vamos divulgar aqui no canal Quando sair A lista dos Top 100 Certo? Então É isso Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho